Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor, se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho, tamo junto, hein? Só um último gancho daquela passagem do São Paulo Pintado, tem um personagem que o São Paulino gosta muito, e não é pra menos também, que é o Jonathan Caleri, que você pegou bem esse início dele, e eu vou lembrar de um episódio muito engraçado quando ele tava na seleção da Argentina, que o Balsa tinha o papo de que ia pra seleção também, que falam de você, e aí ele dá uma cornetada, mas ele não falou por maldade, depois ele faz uma nota, né? Falando um pouco. O Joni, assim, dia a dia, é um cara que sempre foi muito especial, e sempre, claro que assim, não dá pra você ter visão do futuro, muitas vezes, mas assim, era um cara que dava pra ver, que tinha esse perfil de ser o que é hoje ao São Paulino, ser um cara que representa, e pra muitos já é ídolo, pra mim pelo menos, é um cara que, desse passado recente, tem uma certa idolatria com o São Paulino, e pra você lembrar desse episódio, que o Joni também fala, dá uma cornetada, entre aspas, aí depois você fala, não, eu adoro Pintado, baita profissional, não quis falar muito isso, pra você lembrar um pouco desse episódio do Caleri. É interessante, porque ele comenta que não me conhecia como treinador, né? Ele fala, pô, mas eu não sei, não viu, Pintado nunca foi treinador? Entendo perfeitamente isso, e pelo idioma, né? Eu falo espanhol fluente, morei no México 4, 5 anos, eu tenho, eu interpreto bem esse espanhol deles, principalmente. O Caleri foi um menino que chegou no São Paulo tímido, buscando seu espaço, lutando muito, tentando se adaptar, né? Nessa primeira passagem dele, e sempre foi um cara sério, profissional, que sempre trabalhou muito, entendeu a grandeza do São Paulo. Isso, pra mim, é algo muito especial, essa característica do Caleri, que ele entende que o São Paulo é maior que ele, né? Eu acho que isso, pra mim, tem um peso muito grande pra qualquer profissional, e ele tá colhendo os frutos do trabalho dele, né, cara? É um cara que realmente vestiu a camisa, identificadíssimo com o clube, torço muito pra que ele ganhe uma Libertadores pra nós, né? O Mundial, que ele faça aí sucesso, deixa essa torcida ainda mais feliz. E a Copa do Brasil, Pintado, você assistiu de onde? Você que, a gente fala também, né, você comentou a Supercopa, tal, como é que foi pra você? Esse lado, né? Anos passaram da sua passagem como parte da Comissão Técnica, vê um São Paulo, o lado pintado torcedor agora também. Cara, foi algo tão especial, né? Que a gente tava tão carente, né? A gente esperava tanto um jogo como esse, uma final como essa, e a gente vê o São Paulino novamente, né? A gente vê o Morumbi, e eu vou te falar do Morumbi, por quê? Porque eu morei dentro do Morumbi. O Morumbi, o estádio do Morumbi, pra mim, foram os momentos mais felizes da minha vida. Eu não vou conseguir ter um momento de maior alegria na minha vida nunca, a não ser esses momentos que eu vivi dentro do São Paulo, vendo o São Paulo ganhar título dentro do Morumbi. E quando o São Paulo ganha essa Copa do Brasil, vê o torcedor realmente emocionado, esse torcedor são paulino que faz a diferença, e o São Paulo, o São Paulo Futebol Clube, os jogadores do São Paulo, têm que entender que essa força que vem da arquibancada, ela faz muita diferença, estou te falando porque eu vivi, ninguém me contou, eu não tô fazendo graça, não quero aplauso, parabéns, não é nada disso. Eu, na final da Libertadores de 92, eu senti o gramado do Morumbi balançando, porque a torcida vibrou com a gente. Isso tem um peso, aquele time sentia muito isso. Pô, nós precisamos ganhar pro nosso torcedor hoje que a casa tá cheia, hein? Então, isso faz uma diferença muito grande, e o jogador de São Paulo tem que entender isso. Eu acho que isso tem um peso, e quando acontece de novo, agora nessa Copa do Brasil, a gente volta naqueles anos maravilhosos, que o torcedor São Paulo até hoje não esquece. E a gente falou do Caleri aqui, né, Pintado, e a gente vê, o torcedor se identifica muito com esse espírito, né, que a gente via em você, no Dinho, no Ronaldão, por exemplo, eram jogadores que vestiam a camisa, parecia que estavam vestindo uma armadura pra ir pra guerra. E a gente vê os jogadores hoje, assim, tendo alguma... Trazendo isso, né, pro torcedor, tipo o Caleri, o Luciano, que embora às vezes dá os seus xiliques, mas muitas vezes ele é o cara que incorpora, bota fogo no jogo e tal. Você vê isso nesse jogador, você vê outros jogadores que trazem esse espírito, assim, de falar, cara, é o São Paulo que eu tô defendendo? O mundo é outro, né, as pessoas são outras, né, a gente percebe que existem outros interesses, né, e aí, repito, há muito tempo atrás, a gente tá falando sobre isso, é complicado que o mundo hoje é muito diferente, antigamente a gente não jogava por dinheiro, a gente tinha a noção, a gente tinha muita certeza do que era vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube, a gente sabia que isso transformaria a vida da gente, e aquela equipe entendia exatamente isso, a gente nunca discutiu premiação, a gente nunca discutiu, sabe, pô, quero mais, quero menos, eu mereço mais, mereço menos dinheiro, nunca. E o mundo hoje é outro, né, a gente sabe que o jogador hoje, ele tem essa preocupação também. Então, eu só gostaria que os jogadores entendessem que o São Paulo é muito maior, que o São Paulo vai transformar a vida deles, e que eles deem o melhor deles, que eles deem a vida, porque o São Paulo muda a vida de todos. Então, eu acho que é por aí, né, não dá muito pra imaginar que eles vão ser igual a gente naqueles momentos, mas eu vejo uma equipe que tá lutando, né, tá tentando fazer, tá tentando construir alguma coisa, vai ser muito difícil, acho que o Zubaldi agora tá implantando, né, um novo momento, mas também é preciso ter os pés no chão, é muito cedo, tem muita coisa pela frente, então, sempre na torcida pra que seja o melhor. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então, se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link pra versão completa, aí você deixa o seu comentário, seu like e se inscreve no canal.